Bom dia Lu, bom dia Cris, bom dia ouvinte, bom dia Pedro, bom dia gente, uma luz no coração de vocês Acorda, acorda para a alegria, acorda para a felicidade, acorda acima de tudo para o perdão Quando a gente fala de perdão, acho que está tendo um, está eco, está com eco? É um pouquinho, é Não? Está com eco? Melhorou? Melhorou, né? Porque assim, quando a gente fala de perdão, as pessoas, não, eu já perdoei Só que se tivesse perdoado, não estava doente, estava prosperando, estava jovem, estava feliz Porque a falta de perdão é uma energia parada, né? E isso daí tem trocentas coisas ruins acontecendo Aí muita gente fala, ah, eu não tenho nada para perdoar Mas a gente vê a pessoa doente Todo mundo fala isso, né? Eu não tenho nada para perdoar Então vamos mudar essa palavra perdão Porque às vezes você faz oração do perdão e faz o ponopono e faz a oração aqui E faz o seixo noí e faz E a pessoa, ah, eu não sei porque ainda não estou legal Porque a palavra perdão, ela está querendo que você se desapegue de algo E para você se desapegar de algo ou de alguém que aconteceu alguma situação Você precisa entender as leis do universo Porque, na minha opinião, perdoar é uma lógica É, na verdade quem perdoa é a lógica, não é o coração Não é o coração que está, o coração ele vem depois Você tem que compreender uma situação, né? Se você não compreende a situação E está sempre se colocando no papel de vítima De dor, de sofrimento Não tem como você entender o outro lado Porque o outro lado, por mais perverso que seja Tem o sofrimento do nível dele Então assim, como entender pelas leis do universo? Tá bom? Então é só isso, gente Para acabar com esse negócio de guardar coisa Ou achar que já soltou, mas não soltou Precisa compreender a lei de causa e efeito A lei do semelhante que atrai semelhante A lei da projeção E eu tenho bastante programa que fala das leis do universo É só buscar aí Se todos pegassem essa lei, batessem, fizessem um mix e... Injetassem a naveia Injetassem a naveia e vivesse aquilo todos os dias Aí começa a se colocar no lugar do outro Tira o raciocínio lógico Não pode colocar emoção Senão não vai conseguir Porque às vezes tem gente que se magoa Por uma coisa pequena E que é tão dolorida que ela gera um câncer E às vezes aquilo, para outra pessoa Não é importante Então depende de cada histórico Depende das suas carências afetivas Desde a infância Coisa que estão no seu inconsciente Por isso que compreender o porquê das coisas Que nada acontece por acaso Vai te ajudar muito E a gente sempre fala, né? Que por trás de uma doença Tem uma história de vida Sempre tem uma história de vida Não há doença nenhuma Nem acidente nenhum Que não esteja ocorrendo Algo que aconteceu lá atrás Porque é o inconsciente que manda Então a gente vai começar aqui Com as perguntas Primeiro a Shirley Tudo bom, Shirley? Vamos lá A Shirley fala assim Cris, o que é mancha mongólica? Nossa, eu também não conhecia Então vamos lá Ela nasceu toda roxa E hoje só tem uma mancha O filho dela, de dois anos Nasceu todo roxinho nas costas E ela quer saber o que é Então vamos lá Essa mancha mongólica Ela tem a ver com Uma inflamação vascular Isso é uma das razões Então vamos lá Por que uma pessoa Fica roxa? Se acorda de manhã às vezes A perna está roxa A pessoa às vezes nem sabe Se ela bateu em algum lugar Calma Nós vamos chegar na resposta Toda pessoa que ela fica roxa Seja por qual razão for Significa confronto Ataque Choque Ok Com alguém Com alguma situação Nesse caso, Shirley Como você nasceu toda roxinha E depois agora só ficou Porque a mancha roxa Mongólica Ela desaparece com Dois ou três anos de idade Né? E essa inflamação Vascular O que é uma inflamação? Pela linguagem do corpo Raiva O que é o vascular? O que flui da vida Alegria Então com certeza A sua mamãe, Shirley Ela estava com muita raiva De não poder fluir na vida Por causa de alguma situação Até da gestação Ou financeira Ou relacionamento amoroso Pai-mãe Não sei Alguma coisa Que ela se sentiu Tão presa Tão fechada Que ela não fluía na vida Ao ponto de ficar com raiva De ela não poder fazer O que ela queria Então daí você nasceu roxinha O confronto que a sua mãe Estava vivendo dentro Agora olha só Seu filho também nasceu assim Você Também presa Em choque Você está repetindo Alguma coisa Da vida da sua mãe Porque em choque Confronto Raiva De não conseguir se colocar Não conseguir mudar uma situação Ficar brava Guardar esta raiva Então seu filho Agora ele ficou Você falou que ele tem o que? Ele nasceu Todo roxinho também Nas costas Então pega isso O que significam as costas Pela linguagem do corpo? Aquilo que você carrega E o que que está roxinha? Por que que ele está representando? Já que a criança De zero A sete anos e meio Ela capta por ressonância Do inconsciente coletivo E tal A mamãe As emoções às vezes Mais secretas Da mamãe Então você Sobrecarregada Você carregando Mais do que você queria carregar E seu filho Chega e nasce Com as costas Com a mancha Mongólica Aquela mancha roxa Às vezes é esverdeada Às vezes é alaranjada Mas normalmente é roxa Então está na hora Claro que vai desaparecer Se você ainda tem Um pouquinho de roxinho Você tem que ver Você, Shirley Se é do seu lado esquerdo Você precisará Entrar em harmonia Com todos os homens Começando pelo papai No inconsciente Oração do perdão Mesmo que papai Não esteja por aí E se for do lado direito É com a mulher E seu filhinho Você falou que ele tem Nas costas Nas costas Então Você Se livrando Harmoniosamente Delegando Devolvendo para as pessoas Aquilo que elas podem carregar Ou ensinar com paciência A carregar O seu filho Logo, logo Vai estar sem mancha Nenhuma Nas costas Tá bom? Então a mancha Mongólica Que é uma das razões A inflamação Vascular Vascular é Fluir da alegria E inflamação É raiva A pessoa que não está Fluindo Tá bom? Respondido? Então vamos lá Gente, agora Nós temos aqui A Odara Aí eu fiquei curiosa A Edna lá também Odara significa bonito Belo Qualquer dia eu vou começar A dar o significado Dos nomes Aqui é bem bonito Ela fala assim Fale um pouco sobre Verminoses no corpo Se espalhou pelo corpo dela E está atingindo os olhos Tá? É Essa verminose Ela pode causar muitas doenças São vermes parasitas Que às vezes se instalam no organismo humano Humão Intestino Tem mais uma parte aqui Que pode ser No organismo aqui Olha, intestinos Cérebro Pulmão É Que é isso aqui? Pulmão E fígado Então vamos analisar essas partes E ele usa o humano como hospedeiro? Hospedeiro É um parasita que ele é hospedeiro Então vamos lá Agora Muita gente vai falar Meu Deus Tudo que é parasita Tudo que é vermes Vírus Bactérias nocivas Tudo que invade o corpo humano Eles são representantes Eles são representantes Das pessoas Certas pessoas que convivem com essa pessoa Que está sendo invadida E que invadem a privacidade dessa pessoa Que invadem a individualidade dessa pessoa Que tiram o poder pessoal Então Para você que invadiu todo o seu corpo Cérebro É coisa de papai Homens O cérebro Se esse verme Ele invade o cérebro Significa que a pessoa está Com a mente tomada de defesa Contra aqueles que ficam Tentando ter autoridade com você Se é pulmão Tem a ver com relacionamento amoroso Qualquer virose Qualquer doença dos pulmões Pandemia Qualquer coisa Nos pulmões Está relacionado Com problemas no relacionamento amoroso Problemas profundos De críticas profundas Contra o cônjuge E que se sente invadido Nesse caso Que se sente invadido pelo cônjuge Ou por seis Ou até pelo papai e a mamãe Que representam os pulmões Eles representam O modelo de relacionamento amoroso Se for no fígado Está relacionado a mamãe A raiva Então veja Quanto odara Que você foi invadida E os olhos O olho direito Como eu sempre explico O olho direito representa Como mamãe Olhava a vida Esquerdo Como papai Olhava a vida Os dois olhos na gente Representa Como que olhamos Para o futuro Baseados Naquele modelo Que eles deixaram Para a gente Durante as dificuldades Da vida Então veja Que você foi invadida Demais Você está sendo invadida Demais Se está chegando Nos teus olhos É porque você Está perdendo A esperança Quanto ao futuro O futuro Nós planejamos Sim A gente chega De outra vida Com um meio futuro pronto Conforme causa e efeito Mas a causa e efeito Pensamentos Palavras E ações Que nós vamos mudando Melhorando como pessoa A gente vai Lapidando Melhorando Curando Transmutando O nosso destino Está na hora De você fazer sim O mapa astrológico Para você saber Quem você é De verdade Ou numerológico Se você tiver dificuldade De entender o astrológico Fazer o numerológico E também começar Com uma terapia De entender Por que você permitiu Tanta invasão Não entra também A baixa A autoimune A baixar a imunidade O tchaca cardíaco Sim Porque a baixa imunidade Tem a ver com a falta De amor e perdão Uma pessoa Que ela está aborrecida Sobrecarregada Magoada Teve que crescer Antes da hora Que nem no caso da Odara Dá a impressão mesmo Por essa invasão Que desde garota Ela teve que cuidar Mais de coisas De adultos Do que dela mesma Dá a impressão Que você Foi impedida De ser criança Por sérios problemas Familiares E hoje também Ou seja Você trouxe lá da infância Uma queda na resistência Por que? Que não conseguiu perdoar Você não conseguiu Inconscientemente Se você entrar em negação Agora e falar Não Não é bem assim É negação Para ter uma doença Precisa ter passado Por situações Que nenhuma doença Acontece Pum De imediato Ela vai se formando No inconsciente Pelas atitudes Não é de graça Não é de graça Ela vai somatizar Aquilo que ela veio Somando No corpo Somando Na mente Soma Corpo Então você vai Mudar Você vai procurar Ajuda de psicólogos Psicanalista Fazer o mapa Para que você possa entender Como que você vai dizer não Para certas situações Como você vai buscar O teu eu verdadeiro Escondido dentro de tanta dor Às vezes O problema é o dizer não Não consegue Porque com certeza Quando ela tentou ser ela De criança Ela foi punida Pela situação Que eles viviam Então não podia dizer um não Ela não podia ser ela Então tem muita coisa Para ser trabalhada aí dentro Tá É Todo hospedeiro Todo Vírus Bactéria Seja o que for Eles vão ficar Cada um em seu devido lugar Quando você criar uma resistência Como o Lu falou No seu sistema imunológico E o sistema imunológico Regido pela glândula timo Que traduzindo no grego É alma E que rege completamente O chakra cardíaco Que é o amor O desapego O amor incondicional O amor incondicional Não tem condições para amar O perdoar Que eu falei no começo O deixar ir Voltar sua mente E seu coração Para coisas novas Nunca parar de ajudar as pessoas Nunca parar de ajudar a família Mas existe o caminho do meio Para todo mundo O pensar em si E o pensar no outro Se quem pensa só no outro Acaba tendo muita doença Porque nós nascemos para fluir também O nosso eu E daí o que acontece Você começa a ser invadido Olha, tem hospedeiro Quem é que está hospedado na tua vida? Quem você permitiu Que está hospedado Vamos dizer Que essa ou essas pessoas Que hospedaram na sua vida Que não deixa você respirar Você não pode fazer mais nada Porque depende de você Ou você depende dessa pessoa Vamos ver Faz de conta que você não consegue tirar Essa situação Então você vai ter que entrar em resiliência O que é isso? Nada acontece por acaso Aceitação com alegria Aceitação de algo que você não pode mudar Como se fosse realmente uma missão Em que você vai cumprir com alegria Você vai falar com mais amor Com mais paciência E vai tratando com terapia Para saber lidar com essa situação Que você hoje não consegue se livrar Tá? Então vamos analisar essa situação No caso, ela seria a hospedeira E os vermes, parasitas Seriam os inquilinos Pois é As pessoas da família Relacionamento Filhos Pai e mãe Toda a família Trabalho Quem Que você é hospedeira Quem Que invadiu você Pois é Veja Veja Quando uma pessoa sabe quem é E o que quer Quando ela tem esse autoconhecimento Ela não deixa ninguém invadir Continua ajudando Mas coloca as pessoas em seu devido lugar Ajuda Sem ficar pesando dentro Para isso precisa de terapia Quando a gente assume responsabilidades Nada fáceis E que não pode ser mudado Então a gente precisa compreender Por que Deus me colocou nessa situação Ou porque eu me coloquei nessa situação Ou fica doente Ou aceita Ou saiba sair da situação Com sabedoria e amor Tá bom? Procura ajuda Que vai dar tudo certinho Tá bom? Então nós vamos falar aqui com a Aline Agora Aline Qual é o problema aqui? Ah Ela falou Fale um pouco sobre o mal De simioto Que é a doença do macaco E aí o Lu falou É a doença do macaco Eu já benzi muitas crianças Com a doença do macaco Porque essa doença Porque essa doença acontece Em bebês Olha só Para a digestão desse leite E ela começa a ficar desnutrida Então a doença do macaco Então a doença do macaco É uma desnutrição Não só por causa disso Mas uma das causas É dar leite de vaca Pela linguagem do corpo A gente sabe Que essa enzima Que nega o leite Vamos partir também A intolerância à lactose Ou a enzima que não é produzida Que nega o leite da vaca E tudo Tem gente que nega até o leite da mãe Significa problema contra a mãe Nossa, mas o bebê Não A mãe do bebê Com sérias mágoas profundas De sua própria mãe Olha só Aí o bebê fica desnutrido Quando um benzedeiro Porque o Lu é benzedeiro de crianças Ele benze a criança Há uma influência sobre a mãe Porque quando se benze uma criança A criança tem uma conexão direta com a mamãe A mamãe é benzida Quer queira, quer não Até sete anos e meio Até sete anos e meio Então veja Vamos dizer Várias vezes acabou O problema de desnutrição Que é a doença do macaco Nos bebês Quando a mamãe Voltou a dar de mamar no peito Ou quando apareceu Uma mama de leite E aí voltou pra mama Tá legal No inconsciente Na linguagem do corpo O que significa Voltar a mamada no peito Reconciliação com a mãe Reconciliação e aceitação Do que vem da energia da mamãe Então é claro que Quando a mamãe para de dar de mamar Ela não quer mais dar de mamar no peito Ou seca Muda Porque essa mãe Ela é sobrecarregada Essa mãe é dinâmica Então muitas vezes Seca o leite da mamãe Ou não nutre mais E é necessário passar para o leite de vaca Olha só Quando acontece isso O estado emocional da mamãe É que está causando isso Porque essa mamãe Já tem problema com sua mamãe A mamãe dela Já tem problema com a mamãe dela Com a avó E aí As crianças vão ficando Com desnutrição Porque o intestino Não consegue digerir Essa proteína maravilhosa Do leite Tá bom Então o problema aí É com a mamãe Então todos Em regiões mais pobres Como é que eles vão entender Este processo que você chega lá E fala Olha Não é culpa sua mamãe Mas você precisa se reconciliar Com a sua mamãe Mamãe se reconciliar com a vovó Onde quer que esteja É um trabalho muito mais terapêutico Psicológico Do que propriamente nutricional Mas a nutrição vem Para salvar Enquanto Essa doença Não é compreendida Pela linguagem do corpo Tá bom Vou fazer uma observação Que você falou Que eu sou benzedeiro Mas eu só benzo crianças Até sete anos Até dez anos E eu não benzo adultos Eu sei Devido a sensibilidade É muito forte Aconteceu do Lu Uma época Começar a benzer adultos Não faço mais isso E ele extremamente sensitivo Então ele começou a passar mal Pegar tudo das pessoas Então ele só benzo crianças Hoje até dez anos Tá bom Gratuitamente, claro Lá na escola Tem hora para marcar Exatamente Vamos lá Vamos para a agenda Vamos falar da agenda Vamos Então Dia 4 de abril Quinta-feira Início do curso Profissionalizante De psicanálise Com linguagem do corpo Esse curso terá duração De 30 meses Somente online E é de manhã? Me perguntaram Ah, é de manhã, né? É de manhã Mas é legal assim Outros países Eu não sei se é É, época do fuso horário Quatro para frente Quatro para trás Mas eu acho que Dá para muita gente De outros estados Aí você já tem o dia livre Tá bom? Exatamente Nos dias 13 e 14 de abril Estaremos na Califórnia Em São Francisco Onde daremos o curso De linguagem do corpo E mistério Do universo Com a nossa querida Fernanda A organizadora E a Brenda Que está trabalhando Em cima De publicar Os nossos livros Lá Neste curso A gente vai levar Os livros Mas nos próximos A Brenda já vai estar Com os livros Nossos livros Lá na Califórnia No dia 20 de abril Sábado Curso Curso A Arte do Benzimento Comigo E a tarde Palestra com a Cris Sobre Extras Terrestres É Muita gente está fazendo Uma baita confusão Com medo Não sabe discernir Não sabe discernir as coisas Então Para quem quer saber Sem preconceito Sobre extras Terrestres Vá nessa palestra É só presencial Tá bom Para quem me conhece Para quem me viu No Paranormal Na entrevista Do Paranormal Os dois queridos Lá Então assim Só quem se interessa Mesmo Vocês vão ter Muitas informações Que vai Vai aliviar O seu coração E vai aprender A lidar com isso Isso Bom Nos dias 4 e 5 De maio Nós estaremos Em Uberlândia Com o curso Linguagem do corpo E os mistérios do universo Minas Gerais Em maio também Estaremos em Criciúma 18 e 19 de maio Nos dias 25 e 26 de maio Em Goiânia Legal Pessoal de Goiânia Nós nunca fomos Para Goiânia Nem para Uberlândia Será A primeira vez Então Aproveitem a oportunidade Linguagem do corpo E os mistérios do universo E no dia 31 de maio ainda Nós teremos Estaremos em Portugal Lá na cidade do Porto A Cris dará Uma palestra Beneficente E O ingresso É um quilo De alimento Não perecível E eu darei O curso De benzimento Também Nessa mesma Sexta-feira E nos dias Primeiro e segundo Dia 1 e 2 De junho Haverá o curso De linguagem do corpo E os mistérios do universo Aonde estarão Disponíveis Os livros Pela Caio Editora filial Que é Meus filhos Que estão Que vai dar Irlanda para Portugal Que é o Luiz Fernando E o Luiz Roberto Então terá a trilogia O obesidade E o Tote Hospital do Futuro Nessa primeira regressa Acabe com obesidade E Tote Hospital do Futuro E a trilogia Volume 1, 2 e 3 Nessa primeira fase E um beijo aí Para o Carlos E para a Mariana Que estão Batalhando lá em Portugal Pegando as inscrições Diz que está sendo Uma procura maravilhosa E a gente espera Levar bastante coisa Para Portugal Bastante coisa Que ajude Califórnia A terem mais Autoconhecimento Mais cura Mais prosperidade Então Vamos lá Lute Acabou aí? Então acabou Nossa engazei Mais informações Acesse Sobre cursos Palestras Outras cidades Outros países É Acesse o nosso site Que é www.linguagendocorpo.com.br Isso Lá vocês vão ter também Como se inscrever Para o curso Como se inscrever Para o curso da Califórnia São Francisco E também como se inscrever Para Porto Em Portugal E também Nos outros estados Onde estaremos lá Exatamente Vamos pegando Tem inclusive Para quem já fez O módulo 1 E o módulo 2 Na verdade Quando a gente fala Linguagem do corpo E os mistérios do universo É sempre que a gente chama De módulo 1 Módulo 2 E tem outras cidades Que nem agora São José do Rio Preto Vai ser continuação É o 3 e o 4 Que só entra Claro Quem já fez o começo Tá bom? Então vamos lá Acesse o nosso site Como eu falei www.linguagendocorpo.com.br Ou pelos nossos telefones 011-5574-9010 Ou 011-5083-8948 Que é um zap Então vocês podem mandar mensagens O pessoal sabe Pelo menos até o dia seguinte Porque é muita gente Eles respondem Para vocês Lembrando Que na nossa escola Vai começar o curso De astrologia Com dois astrólogos Michael E depois Renato Eles vão fazer Uma dupla ali Maravilhosa Com muitas informações Você não precisa Saber nada de astrologia Porque o Michael Vai começar com toda a base E depois o Renato Vai se aprofundando Para vocês Tá bom? Mas acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br E pega lá mais informações Gente, muito obrigada Paz profunda no coração de vocês Paz profunda Muito obrigada Tchau